Graça e paz, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês para refletirmos acerca da palavra do Senhor e eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo de número 15 o versículo é a partir do verso 11 me parece que Lucas 15 é o setor da Bíblia dos achados e perdidos é a dracma perdida, a ovelha perdida, filho perdido então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto que é um texto muito conhecido mas eu quero fazer um alerta a toda a igreja versículo 11 disse-lhe mais certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse a seu pai pai, dá-me parte dos bens que me toca e repartiu-lhe pois os seus haveres poucos dias depois o filho mais moço ajuntando tudo partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente mas havendo ele dissipado tudo houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidades então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada caindo porém em si disse quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei irei ter com meu pai e dili-ei pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados levantou-se porém e foi para seu pai estando ele ainda longe seu pai o viu encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou disse-lhe o filho pai, eu pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestilha põe um anel no dedo e alparcas nos pés trazei também um bezerro cevado matai-o comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora o filho mais velho que estava no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu as músicas e danças e chegando a um dos servos perguntou o que era aquilo respondeu-lhe este chegou teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele indignado não queria entrar saiu então o pai e insistia com ele feche os seus olhos por um momento Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus eis aqui a tua palavra queremos continuar te ouvindo Senhor fala conosco ó Deus usa-me como um canal de bênção nesta manhã em nome de Jesus amém glória a Deus amém eu gostaria de conversar com você um pouco sobre essa passagem porque ela nos traz grandes ensinamentos como todo o conteúdo bíblico mas ela fala de dois filhos e um pai se eu tivesse um título para colocar nessa mensagem eu colocaria meus filhos não me compreendem seria o tema dessa mensagem nós vamos olhar por um pai incompreendido por seus filhos interessante ele é incompreendido pelo filho que vai embora mas ele também é incompreendido pelo filho que não vai embora o filho fica mais sem a essência do pai o filho não vai embora mas ele não tem mais os valores do pai só que o pai dessa história é Deus os filhos dessa história somos nós me parece que o filho ideal desse pai ele é na verdade uma fusão desse filho que volta consciente com todos os valores que o trouxeram de volta para casa lá fora ele descobriu o bem estar e a satisfação de estar em casa mas me parece que também esse filho que fica precisa receber um pouco desse que foi ele nunca saiu de casa mas me parece que nunca conseguiu entender de verdade os valores do pai se esse pai se esse pai é Deus se esse filho somos nós nós precisamos ver em qual desses dois filhos nós nos encaixamos e qual é o procedimento que temos que cumprir para entrarmos num padrão de filho ideal só que eu preciso mostrar a você o que fez esse menino sair de perto do pai o pai tem um inimigo velado o pai tem um inimigo real o inimigo de Deus o inimigo do pai é o maligno satanás só que tem um problema esse inimigo do pai não pode fazer nada contra o pai porque ele é inferior em poder ao pai ele não não existe maneira de satanás tocar em Deus não existe maneira de satanás atingir a Deus mas nós sabemos que uma das melhores maneiras e mais eficientes de atingir um pai é atingindo seus filhos mas também isso não é problema porque satanás não pode atingir os filhos deste pai porque a bíblia nos diz que o senhor envia seus anjos a acampar ao nosso redor nós temos a proteção do pai amém isso isso é verdade então o inimigo do pai também não pode tocar em mim e em você porque o pai nos oferece inteira proteção até aí está tudo certo só que existe uma maneira do inimigo do pai tocar nos filhos deste pai e que maneira é essa pastor criar uma maneira uma situação para tirar estes filhos da presença do pai se o inimigo conseguir ludibriar este filho se o inimigo conseguir encantar este filho e levar este filho para longe dos pais este filho fica a mercê do ataque deste inimigo e é exatamente isso que está acontecendo nesse texto é isso que a bíblia está querendo me ensinar ensinar a você primeiro ela está querendo dizer o melhor lugar para estarmos é na casa do pai na presença do pai debaixo da obediência do pai recebendo a proteção do eterno só que você há de convir comigo que muitos de nós se iludem e quer dar uma voltinha fora da presença do pai fora dos valores do pai o que fez este menino embora certamente o que o texto sugere é que este menino apesar de estar na casa do pai está olhando para o que está acontecendo lá fora e cá convenhamos gente nós somos pessoas mais maduras ontem eu falei para a juventude mas eu quero que você raciocine comigo se nós olhar para o que está acontecendo lá fora parece que as coisas lá são melhores são mais coloridas pode-se fazer mais coisas parece que a vida na presença de Deus é monótona e jata eu costumo dizer que Deus é alguém muito alegre eu não quero ir para um céu de um Deus rabugento sabe aquele velhinho muito aburrecido mal humorado para mim Deus é alegre quando eu olho Deus gente olha o humor de Deus vê se Deus não tem bom humor Deus chega no jardim do Éden o unipresente unipotente uniciente chega no jardim do Éden e diz assim alguém viu Adão aí se isso não é senso de humor como alguém viu Adão o senhor sabe onde Adão está está perguntando por quê ele está conversando com o profeta Isaías só tem os dois num diálogo no final do diálogo Deus olha para Isaías e diz assim a quem enviarei quem como só tem nós dois Isaías olhou e falou quem quem esme aqui não tinha outra saída vão prender Jesus no Getsemane olha o senso de humor de Jesus adrenalina na veia todo mundo nervoso Jesus se aproxima dos soldados com a tocha diz assim quem vocês estão procurando eu posso ajudar o cego chama Jesus desesperadamente filho de Davi filho de Davi Jesus chama o cego e diz o que queres que eu te faça ah eu queria que o senhor me desse um cão guia se o senhor me desse um cachorro ia me ajudar tanto ao me ajudar na minha cegueira então o bom humor de Deus é algo sensacional sabe quando eu olho a maneira com que Deus trata as coisas só que por isso eu quero dizer a você o melhor lugar para estar é na casa do senhor é na presença do senhor desse Deus maravilhoso bom eterno só que as vezes a gente olha lá para fora e parece que a vida é melhor olhar uma bebidinha sexo livre você olha e diz puxa aqui eu não posso fazer está assim de gente sendo enganada pelas artimanhas do maligno como este menino que está na casa do pai mas olhando para o que está acontecendo lá fora olhando para as situações que o inimigo está armando lá fora então ludibriado por isso encantado por aquilo que está acontecendo fora dos parâmetros de Deus este filho chama o pai e diz pai dá-me parte dos bens que me cabem eu queria que o senhor me desse os meus direitos eu não sei se ele tem direito algum pois o pai ainda está vivo mas me parece que o que este filho está esboçando é uma autossuficiência ele está olhando e está achando que ele mesmo pode administrar sua vida que ele mesmo pode ser bem sucedido por si próprio sem precisar da cobertura e da proteção do pai engraçado é que o pai dá a ele o que ele acha que tem direito mas por um período ele não vai embora mesmo ganhando a parte dele o texto diz que durante um período ele não saiu da presença do pai ou seja ele tinha tudo o que sempre quis na presença do pai ou seja ele estava com tudo nas mãos era feliz estava debaixo da proteção da orientação e dos cuidados do pai mas me parece que isso não foi suficiente para esse rapaz ele quer mais porque o pecado é insaciável ele quer mais ele quer aventura ele quer ir ele quer não quer os valores do pai me parece que para ele observando o que está acontecendo lá fora lá fora parece muito melhor do que aqui dentro fora da presença do pai dos valores do pai só sabe o que é de verdade quem está lá fora quando nós vamos ouvir a história do que o inimigo tem feito com as pessoas de como ele tem destruído as famílias de como ele tem acabado com a história das pessoas nós muitas vezes que somos líderes sabemos o valor de estar na presença do pai guardado e protegido pelo eterno agora esse garoto pega tudo que tem e vai embora ele não precisava ir embora ele já tem tudo que tem que quer o pai deu a ele gente na presença do pai nós podemos ter tudo podemos ou não podemos dá para ser feliz na presença do pai com Deus a gente pode ir ao cinema pode ir à praia jogar futebol pode pode comer boas comidas se vestir bem andar em bons carros morar numa boa casa claro que podemos agora tem limites tem coisas com Deus pode ter duas esposas dois maridos não pode Salomão tinha mil mas chegou na nossa vez é uma só pô pastor mas por que na minha vez gente eu até tenho alguma crise quando diz que Salomão é sábio que é um cara que tem mil sogra eu acho que ele deveria rever seus valores de sabedoria mas tem parâmetros sim e glória a Deus que tem na presença do Senhor nós temos direito mas na presença do pai nós temos deveres e glória a Deus por isso eu desafio alguém aqui seja você cristão seja você cético quem seja você me diz algo que a Bíblia nos orienta a fazermos que é ruim para nós não tem nada tudo que a Bíblia manda eu e você fazermos é porque nos é bom e tudo aquilo que ela diz para não fazermos é porque é ruim pode examinar a Bíblia palavra por palavra e tudo que você vai ver Deus o pai está preocupado com o bem-estar de seus filhos mas esse menino pega tudo e vai embora cheio de vontade de vencer é verdade enganado o que eu vejo gente enganado eu estou lá no Rio de Janeiro não sei aqui mas lá tem muita festa rave rave aquelas festas de música eletrônica gente o pessoal chega 11 horas da noite a música é assim olha que letra fantástica 11 horas meia noite 2 horas da manhã 4 horas da manhã eu quero ver essa geração cantar a música deles para os bisnetos deles porque nós vamos cantar até a música secular lembra Adoniram Barbosa por mais antigo eu fico fascinado quando eu vejo aquelas canções ele falando pastor não posso ficar nem mais um minuto com você não é sem não é com isso é uma grande lição para mim olha o Adoniram falando não posso ficar nem mais ele não diz não quer ele diz eu não posso querer eu quero mas eu não posso alguém maduro o suficiente para saber falar não para aquilo que não pode não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser moro lá em Jaxanã se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas só amanhã de manhã isso é sensacional gente gente olha só olha bem não presta atenção na profundidade dessa canção pastor olha o que ele está dizendo ele está dizendo não para o amor dele não posso ficar nem mais um minuto com você eu sinto muito mas eu tenho que falar não para você por quê? por causa do trem? não por causa da sogra além disso mulher tem outra coisa minha mãe não dorme enquanto não chegar eu fico eu fico encantado por quê? porque eu vejo alguém que diz não para um amor fora de casa e diz sim para um amor dentro de casa me parece que a dona no fundo no fundo eu aplicando aqui quando ele diz minha mãe não dorme enquanto eu não chegar me parece que ele está dizendo eu tenho um amor lá em casa um amor maior do que o amor de pai e mãe aquele que não tosquenejará não dormitará o guarda de Israel e eu vou dizer não para os amores aqui fora por amor que eu tenho a Deus aquele lá de dentro que me aguarda agora isso é o que nós vamos cantar agora e essa geração cantando por neto dele tchum tchum tchá tchá tchum tchum a dentadura nem vai deixar é na verdade então eu acho engraçado como as pessoas se encantam com facilidade com coisas tão superficiais esse menino se encantou e foi embora para longe da presença do pai com desejo de vencer com desejo de ganhar ele tem aquele ímpeto lá vai o menino só que ele vai descobrir a duras penas que longe do pai não há vitória longe do pai só há humilhação e ele começa a perder eu moro na roça lá no Rio de Janeiro Xerém é meio que roça 50 quilômetros da capital mas pode notar que meu linguajar é meio caipira eu acho muito engraçado uma das coisas que o morcego faz quando o morcego vai sugar o sangue de um animal antes de sugar o sangue ele injeta um anestésico ou seja ele fica ali sugando o sangue sugando a vida do animal sem que o animal sinta assim é o inimigo assim ele nos engana ele tenta nos tirar da presença do pai e nos anestesia nós começamos a perder a vida a perder o dinheiro a perder a família a perder a saúde nós vamos perdendo a paz perdendo tudo anestesia esse menino começa a perder sem notar longe do pai ele que acharia que administraria tão bem a sua vida ele está encantado se envolvendo nos prazeres na euforia presta atenção longe de Deus não há paz nem alegria longe de Deus só há euforia euforia vem de fora pra dentro felicidade é de dentro pra fora quando a bebida passa quando a droga passa quando o sexo e o prazer sexual passa o que sobra? o vazio passe uma noite numa balada e veja o vazio do amanhecer passe uma noite em oração e veja o preenchimento do eterno no seu coração olhe bem é nesse caminho que ele está trilhando e como esse tem muita gente tem muitos irmãos nossos lá fora se perdendo e o que nós vamos fazer? pare pra pensar o pai está aguardando eles voltarem o pai investiu tudo neles mas ele está lá perdendo envolvido em coisas medíocres em coisas superficiais infames lá está esse menino perdendo sem notar só que chega um momento que ele perde tudo e quando ele perde tudo se você já enfrentou uma crise você sabe que a maioria dos amigos vão embora a maioria das pessoas te abandonam quando o inimigo te deixa quando ele sugou tudo de você ele faz agora você ver o fundo do poço que você está é isso que Jesus está querendo dizer nessa história que não é nem verdadeira é uma parábola criada por ele para expor aos seus filhos que o ouvem nesse momento o filho não tem mais o dinheiro nesse momento o filho não tem mais as mulheres nesse momento o filho não tem mais os supostos amigos nesse momento o filho não tem nada nada porque esta é a realidade de viver longe do pai nada ah pastor mas eu conheço muita gente que vive longe do pai e tem muita coisa depende do que você chama de muita coisa se ele morrer nós vamos ver o muito que ele tem para levar caixão não tem gaveta ninguém leva nada meu filho que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua eu estou falando de valores daqui a 100 anos o carro que você mora o dinheiro que você tem na sua conta bancária não serve de nada para você mas tem uma coisa aqui que serve para você para a eternidade o filho de Deus para nos dar vitória e salvação entendeu isso aqui é verdade isso são valores que nós só vamos adquirir o filho na presença do pai este menino agora não tem mais nada e quando você não tem mais nada eu acho muito interessante porque um versículo diz assim e caindo ele em si a psicologia diz que a maior queda que uma pessoa pode ter é cair em si mesmo me parece que nesse momento a ficha cai quando você enfrenta uma crise muito grande motivada por um erro seu você é o causador da crise duas coisas podem acontecer com você a primeira é você encarar a situação como uma fatalidade e dizer assim fui eu mesmo que fui culpado eu mereço sofrer tudo isso eu mereço perder eu estou merecendo já era muitos tiram sua própria vida muitos desenvolvem um quadro depressivo e não querem mais lutar não querem mais viver mas esse menino não quando ele cai quando ele perde tudo o que vem a memória dele de que que ele lembra do pai quando ele perdeu tudo a memória dele o remete a casa do pai e tudo que ele vivia tudo que ele aprendeu como ele via o pai tratar seus criados seus servos quantos benefícios ele só aprendeu o valor do pai quando não o tinha que isso não vem acontecer conosco sabe eu vejo muito isso trabalhando com família homens que só descobrem o valor de sua esposa depois que elas foram embora filhos que só descobrem o valor do pai depois que eles morrem depois que morrem não adianta mais nada eu estou com meu pai com 82 anos casou 8 vezes falei isso ontem 8 82 anos e o dia que meu pai morrer eu não tenho nada para falar com ele nada nada só vou chorar porque tudo que eu tenho para falar para meu pai eu falo enquanto ele está vivo eu estou no Rio de Janeiro eu vou lá todo dia tomar um cafezinho com ele ele fala o nome dos meus irmãos tudo primeiro até acertar o meu o seu também às vezes acontece isso sim fui lá e eu fico ali uma hora ele vai acertar aí ele fala Cláudio eu digo agora presente pai sou eu quer mexer na minha memória ele conta a coisa da adolescência dele e fala para mim assim você lembra disso eu falo não lembro pai ele diz lembra sim eu digo pai a memória é minha esse dia eu cheguei na casa dele ele estava brigando aboecido e eu fiquei preocupado falei pai o que aconteceu ele falou essa árvore falei a árvore pai o que a árvore fez com o senhor era uma mangueira ele diz essa árvore meu filho ao invés de cair as folhas tudo uma vez ela cai as folhas eu varro vou lá dentro quando eu volto as folhas caiu de novo eu falei pai o senhor ficou velho de repente o senhor não caiu de uma vez só eu na verdade então deixa a pobre coitada aí na hora de ir embora eu fechei o portão olhei para a mangueira e falei assim é tem paciência com ele eu sei que só você pudesse sair daí mas eu morro gente sabe às vezes por que isso por que você só vai descobrir o valor da vovó quando a vovó não estiver mais pare para pensar vai visitar seus pais dar valor às pessoas da sua família é ou na verdade isso é sensacional gente eu sei o que é não ter um pai e uma mãe porque me deram para cinco famílias diferentes a gente só sabe o valor das coisas me parece que quando não tem mais ou quando nunca teve quando ficou vendo os outros terem agora esse menino está lembrando ele está no sofrimento ele está no buraco é verdade ele está no caos mas ele sabe que tem um lugar que tudo ainda está funcionando perfeitamente ele sabe que tem um lugar onde as coisas ainda estão em ordem tudo está conforme sempre esteve porque o pai sempre governou muito bem então ele lembra da casa do pai ele lembrou e glória a Deus que ele lembrou quando você errar quando você cair não desista não jogue tudo para o alto não diga que tudo acabou não olhe para o pai e descubra e descubra que na presença do pai ainda está tudo em ordem ele diz poxa quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e ele gente Jesus botou olha que Jesus está contando essa história para judeus e ele botou esse filho num buraco tão fundo que o filho está disputando comida com o porco e Jesus sugere que o camarada que dá comida para o porco olhou para ele para o porco e chegou a conclusão que o porco é mais importante que o filho olha que buraco as vezes os filhos entram o menino está lá agora cheio de fome olhando para o porquinho comer pois o filho poxa lá na casa do meu pai tem muita comida eu aqui morrendo de fome levantar-me eu gosto disso irei ter com meu pai e lhe direi pai eu preguei contra o céu e diante de gente tem uma frase muito legal é aquelas que nós assumimos levantar-me vou encontrar com meu pai e vou falar pai eu peguei eu errei eu vacilei eu me encantei com o inimigo que botou umas coisas lá fora e eu quis ver perdi tudinhos as mulheres foram embora foram tudo embora tudo embora agora estou eu aqui vou lá falar com meu pai eu vou lá explicar o meu pai e vou falar com ele eu não quero nem ser mais filho eu quero ser tratado como um dos empregados já estou satisfeito ele está fazendo planos ainda mas ele se levanta ele diz levantar-me no verso anterior mas no seguinte ele diz assim ele levantou-se e foi ter com o pai não deve ter sido uma caminhada muito fácil né gente reconhecer o erro não é um negócio muito bom erro é bom quando é dos outros porque a bíblia diz se um homem julgasse a si mesmo ele não seria condenado quando você olha para os outros é fácil ser condenado porque defeito é igual caroço de feijão no dente você tem uma visão nítida se tiver no dente dos outros no seu dente você fica rindo que caroção aí no seu dente e alguém olhando no seu também tem é ou não porque se nós fôssemos nos julgar por exemplo se uma pessoa fala demais se mete na vida dos outros ela é o que? ela é o que? fofoqueiro? se você fala demais e se mete na vida dos outros o que você é? positivo sincero honesto se o camarada é chato se aborrece por qualquer coisa se briga por qualquer coisinha o que ele é? chato se você se aborrece por qualquer coisinha perfeccionista você gosta das coisas bem certinho eu vou dar um exemplo aqui ele é muito grosseiro mas é para me esclarecer me perdoa pastor me perdoa mas eu tenho que dar porque eu gosto de esclarecimento a bíblia diz examinar o homem a si mesmo para não ver e veja se não está repro então olhe para tu pare de olhar para os outros quando a gente vai ao banheiro você se limpa e joga o papel fora? joga? não você se limpa ele não está bom não está ruim isso aqui ainda aí você limpa de novo joga fora olha de novo e diz já melhorou não é ainda o ideal mas já está próximo enquanto você não olhar e estiver branquinho você não para de limpar então a bíblia diz examinar e o homem é assim mesmo pare de olhar o papel dos outros olha para o seu papel eu gosto desse menino porque ele olhou para ele mesmo desculpe aí o exemplo mas ele é esclarecedor se não fosse grosseiro o menino olhou para o papel e falou o papel está sujo eu vou lá e vou falar com meu pai que eu pequei eu errei já não sou digno mas mesmo não sendo digno os filhos podem contar com a graça um favor que não merecemos mas ele nos dá o pai o pai sempre esteve esperando o filho Jesus sugere um pai a porta olhando assim filhando uma hora meu filho vai voltar e um belo dia quem é que vem o menino sem mulher sem dinheiro sem camelo sem nada perdeu tudo os cartões de crédito os camelo 2.0 o menino não tem mais nada botou a pé descalço ainda e o pai está olhando para o menino e lá vem o menino deve ter sido difícil né gente falei lá eu errei às vezes é difícil sabe eu lembro uma vez que eu briguei com minha esposa falei uns negócios que não deviam ela fechou a porta me deixou do lado de fora do quarto eu fiquei muito aborrecido nunca tinha dormido fora do meu quarto só aconteceu isso uma vez e aí eu fiquei doido peguei o serviço do meu filho dormi no quarto do menino acordei bravo e fui fazer uma oração falei lá com o eterno falei senhor que mulher é essa que põe a gente para fora do quarto isso não é mulher não eu estou muito aborrecido não sei se eu vou perdoar ela não e o Espírito de Deus tocou no meu coração e falou assim você lembra do que você falou para ela para ela ter deixado lá de fora eu falei lembro você acha que você deveria ter falado falei não então você acha que você mereceu dormir foi uma conversa muito dura voltando e Deus tocou no meu coração e falou você mereceu dormir vai lá e fala com ela peguei já não sou digno de ser chamado seu marido trata-me como um qualquer foi difícil ir lá chamar minha mulher e falar filho eu errei errei pequei não devia ter falado não você me perdoa pior que eu não posso te dar garantia de que eu não vou fazer de novo que eu sou falho mas eu vou lutar com todas as minhas nunca mais dormir fora do quarto não a gente já está com 22 anos juntos vamos para 23 e glória a Deus quero ir com ela até que a morte não separe de preferência que a morte dela eu não é verdade mas eu quero ir até o final ela não está aqui eu posso falar eu não é verdade é só para descontrair um pouquinho mas olhe bem voltar às vezes não é fácil mas se for necessário nós vamos vou amém posso ouvir um amém isso o menino agora está voltando e quem é que está lá de pé aguardando o menino voltar o pai eu imagino a expectativa do pai olhando falei aquele lá é meu menino não está assim tão bonito quando saiu está meio cabisbaixo morou com o show mas está voltando eu acho interessante porque o pai não espera o menino chegar ele sai correndo na direção do filho eu imagino o filho apreensivo porque o pai poderia dizer o que foi agora está voltando perdeu tudo eu te avisei se tem uma coisa que você não deve falar para alguém que errou eu te avisei não fala não gente machuca tanto não machuca quando alguém erra você fala assim eu te falei eu te avisei quando você ouve isso dá vontade de você cometer um homicídio doloso com intenção de esganar a pessoa o pai poderia falar muita coisa com o filho mas o pai não falou nada o pai parte na direção do filho abraça ele beijo o menino ele não falou nada mas o menino pensou me dei bem papai às vezes nós temos que fazer isso em casa alguém errou seu marido errou com a senhora não briga com ele não abraça ele e beija ele pastor isso vai pedir demais não sorria quando alguém errar lá em casa eu brinco porque a vida é assim gente o que nós vamos levar da vida lembra aí outro dia desse você era um garotinho olha pra você hoje cadê o cabelo que você tinha a barriga de tanquinho olha o que virou a senhora toda bonitinha hoje está aí só o Jesus sabe como nós estamos morrendo gente pra quem está morrendo qual é o segredo da vida vi ver ser feliz todos nós estamos numa fila invisível da morte onde qualquer momento alguém pode chamar o número de sua senha alguém grita lá em cima 19 era você olha só não posso morrer agora sou ainda muito novo a morte se tem uma coisa que é democrática é a morte então viva se divirta não é verdade nós estamos aí para nos divertir mas na presença do do senhor do pai debaixo da proteção do eterno esse menino foi lá fora perdeu tudo agora volta sem nada mas ele confessa e deixa a bíblia diz que aquele confessa e deixa alcança isso ele diz pai preciso falar alguma coisa para o senhor pequei o pai disse isso eu já sei já não sou digno também sei o empregado está maior que eu também sei então o senhor me trata dessa maneira o pai disse não você é meu filho eu não posso tratar você de qualquer maneira você é meu eu sempre sonhei com esse momento que você ia entrar por aquelas portas arrependido e consciente de que fora de mim e da minha presença não há vida não há satisfação o que há é ilusão você descobriu isso a duras penas filho mas vem pra cá pega uma sandália um vestido e um anel vamos preparar esse menino e aí matou um bezerro servado porque nem todo mundo pode sair ganhando o bezerro alguém perdeu nessa fase o bezerro morreu coitado mataram o bezerro e tinha um festão gente mas uma festa maravilhosa o meu filho voltou ele está em casa mas quem é que está chegando o filho mais ele saiu de casa sempre foi criado na presença do quando viu a festa ele disse o que está acontecendo aí dentro alguém falou seu irmão voltou menino perdeu tudo com meretrizes mas seu pai deu uma festa porque voltou vivo perdoou ele o filho mais velho falou não vou entrar nessa festa não estou afim de entrar estou aburrecido gente é engraçado não é esse filho nunca saiu da presença do pai mas nunca esteve na presença do pai de verdade o tempo todo que ele esteve ali ele não aprendeu nada sobre misericórdia sobre amor sobre arrependimento cuidado esse é um grande alerta para nós que achamos que nunca nos desviamos que sempre estivemos na casa do pai há 10 20 30 40 anos que isso não nos torne tradicionalistas tradição é a fé viva de quem já morreu tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo esse menino ele não tinha nada do pai mesmo estando na presença do pai nós devemos ter cuidado com isso com esse legalismo que muitas vezes toma conta do nosso coração ele diz eu sempre estive aqui eu nunca me afastei da sua presença o senhor nunca me deu um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos olha o que ele está dizendo ele está dizendo que está para ele ali foi muito pesaroso ele diz eu não vou entrar nessa festa deixa eu falar uma coisa para você se você se arrepende muda de vida Deus tem uma festa para você se alguém não vai querer entrar isso não é problema seu é problema de quem não está querendo entrar mas Deus fez uma festa para você Deus fez uma festa para o seu arrependimento para a sua mudança de vida se os outros vão entender se não vão entender se vão gostar se não vão gostar isso não é problema nosso nós temos que estar consciente de que é na presença do pai mas olhe bem esse filho agora está muito bem mas ele deveria ter um pouco dos valores desse que nunca foi embora para que? para nunca sair da presença do pai mas o filho que nunca foi embora precisa ter um pouco daquilo que o filho pródigo ganhou lá fora que é saber o valor de estar ali me parece que o filho ideal que Deus está buscando é a fusão desses dois é um filho firme forte constante mas consciente de que o melhor lugar para estar é aqui diante do pai na presença do eterno na presença do todo poderoso que nós possamos eu quero orar com você nesta manhã e eu queria que nós sempre fizéssemos uma reflexão sobre isso esses dias eu estava numa entrevista e alguém me perguntou pastor qual é uma das passagens bíblicas que mais te chamam atenção eu disse a ele uma das passagens que eu mais gosto é quando Jesus cura o paralítico do tanque e diz para ele levanta toma tua cama e vai para tua casa a última coisa que aquele paralítico gostaria de ver na vida o que era a cama e Jesus diz pega a cama e leva para tua casa eu fiquei pensando por que me parece que Jesus está querendo dizer põe essa cama lá na sua casa num lugarzinho que dê para você dar uma olhadinha nela de vez em quando e o dia que você andar virar a cambalhota correr e achar que alguém dá uma olhada na cama e você vai lembrar onde você estava e quem foi que te tirou de lá você só é o que é só faz o que faz só pode o que pode porque eu entrei na sua vida e mudei a sua história eu acho que todos nós precisamos ter isso essa consciência da valorização desse pai saber quem ele é eu não tinha nada gente hoje não tem muita coisa mas eu fiz duas coisas que mudou a minha vida casar gente olha por isso que eu falo quem aqui não é casado levante a mão o solteiro isso por favor case venha sofrer conosco eu fiz duas coisas nessa vida que mudaram a minha história casar e deixar o pai governar a minha vida não tem nada melhor que isso case-se case-se ah pastor é difícil é não sei o que é tem um montão de coisas mas é bom demais eu casaria de novo e se minha mãe ia morrer eu já avisei ela se eu morrer você chora porque a bíblia diz se você morrer ninguém chorar é melhor que você fosse um aborto então a gente chora muito se minha mulher morrer eu vou chorar muito vou levar ela no cemitério vou falar olha eu te amei muito até ontem hoje eu não posso amar mais porque minha religião não permite amar defunto então você pode ir embora que eu estou indo casar de novo na verdade que Deus te abençoe é isso que eu quero eu quero que você viva sorria sorria o que nós vamos levar dessa vida é esse sorriso aí na presença do pai temos todos os benefícios amém posso ouvir um amém isso estou em cima da hora ali levanta fique de pé eu quero orar eu gosto muito de falar para a família quem está com a esposa aí levante a mão você que está com a sua esposa isso segure na mão da sua adversária aí ela vai jogar uma partida com você até que a morte o separe eu posso tentar eu quero orar e o pastor pediu que eu recitasse uma poesia eu vou tentar lembrar no final mas segure na mão da sua adversária isso fica aí aproxime a presa do predador se é que você ainda é o predador isso e se divirta olhe para a sua esposa aí agora e diga assim eu te amo não posso mais viver sem ti isso e fala para ela assim agora e é verdade feche seus olhos aí Senhor nosso Deus e Pai muito obrigado por esses momentos muito obrigado a Deus por todo o cuidado que o Senhor como Pai tem para conosco os teus filhos continua Deus agindo e eu quero ministrar uma bênção para cada lara aqui representado e para cada casal aqui em nome de Jesus o divórcio não vai fazer parte da nossa história o adultério não vai fazer parte da nossa história a pornografia não vai fazer parte da nossa casa a pedofilia não vai fazer parte de nossa família a homossexualidade não vai fazer parte de nossa família a violência doméstica não vai fazer parte da nossa família nós queremos lares sarados nós queremos filhos promissores nós queremos uma vida santa na tua presença ó Pai e que jamais saiamos dali ó Deus muito obrigado Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus você pode dizer amém? amém amém amém